É Camilo versus... Camilo versus Rafael, né? Quem começa batendo aqui é o Rafael, viu? O Rafael começa batendo É mais disputar pra quem tem o joelho mais foge aí, né? É um chile com o joelho amarrado É patrocinador de joelho aí O Rafael e Camilo Rafael começa batendo, viu? É Já na bola ele Rafael, segunda fase Aqui do torneio, juizão Já autorizou o Rafael na bola Correu, tá lá e é gol Rafael batendo aí Seu primeiro pênalti E convertindo Vem agora ele Camilo para a sua primeira batida Esse evento tem o apoio Do motopeça topical e tapipoca Medicaria bar Marcineide Camilo na sua primeira batida Juizão autorizou Correu Tá lá e é gol Vou abraçar aqui meu parceiro Flávio Moto Também vou abraçar aqui Zé Adriano e seu filho João Também marcando a presença Vem para a sua segunda batida Rafael Esse evento tem o apoio Neide da Betonha Branquinho dos Martins Mercantil Hoje Rafael na bola Rafael na bola Correu Rafael Tá lá e é gol Vem para a sua segunda batida Camilo Vai se ajeitando aí Natanael Verso Romário Vem agora Camilo Para a sua segunda batida E abre trás É dele Marca Marca M&M segurança Juizão autorizou Camilo na bola Correu E o goleirão Foi buscar Rafael Fizé Já Passa Para a final Rafael Fizé Já está na final Viu Vou abraçar aqui meu parceiro Miguel Marcando a presença Também A gente agradece A galera aí Em nome aí do gerente Do Mix Matheus Também patrocinando Neste evento Em nome da organização A gente agradece A todos os apoiadores Rafael na bola Correu Tá lá e é gol Rafael Está na final Vem agora Vem agora Natanael Natanael Verso Romário Natanael Verso Romário E esse evento Tem um apoio João Neto Dos Batiões E Gustavo Castro Quem começa a bater É o Natanael Também Açaiteira LN Bené Pessoa E A gente vai abraçar também Aqui meu patrão Josião J Josião Não é meu patrão Josião Paredão do Josião Animando aqui Esse evento Você vai fazer Seu evento Leva aí Paredão do Josião Natanael na bola Juizão Já autorizou Natanael na bola Correu Tá lá e é gol Vem agora Para a sua Primeira batida Romário Romário Vem para a sua Primeira Batida Ávila Romário Romário na bola Juizão Já autorizou Correu Tá lá e é gol Vem agora Vem agora Natanael Correu Natanael Tá lá no fundo Do barbante É gol Vem para a sua Segunda batida Romário 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 Vem para a sua Segunda Batida Ávila Juizão Autorizou Correu Romário Na bola E é gol Isso Só lembrando Que esse evento Tem um apoio Mercadinho São Francisco Em parte Hoje Organização Elisvaldo E Arlândia Vem agora Natanael Para a sua Terceira batida Juizão Autorizou Natanael Na bola Correu E o goleiro Da field Vem agora Romário Vem Romário Para a sua Terceira batida Se fizer Romário Passa Para a final Se errar Permanece Empate E esse evento Tem um apoio Ótica Novo Olhar De Montenegro Da Magazine Montenegro Em Itapipoca Vem ele Romário Sua terceira batida Correu Bota Para fora Vamos agora Para as alternadas E esse evento Tem um apoio Total Mix Mateus Lá De Itapipoca Mix Mateus É apoiando Esse evento E a gente Agradece O seu apoio A esse Torneio Vem ele Natanael Na alternada Correu Que foguete Que foguete Menino Até a rede Foi-se embora Meu Deus Vem agora Romário Romário Tem que fazer Para permanecer Vivo Na competição Se errar Natanael Passa Para a final Romário Na bola Correu Tá lá E é gol Permanece Nas alternadas E esse evento Tem um apoio Motopeça Tropical Em Itapipoca Organização É do meu patrão Jazão Lá em Itapipoca Mexiaria Da Macineide E Oseane Lá Num chorador Vou abraçar Aqui meu parceiro Edivelto Tipa Juizão Já autorizou Natanael Na bola Correu Tá lá E é gol Vamos para mais Uma batida Permanece Nas alternadas Abraçando aqui Mais uma vez Seu Miguel Diretamente De Trairi Juntamente Aqui com a gente Romário Se fizer Empata Se errar Natanael Passa De fase Juizão Autorizou Romário Na bola Tá lá E é gol Permanece Nas alternadas Romário Informou Para você Neide Da Betanha Branquim dos Martiões Mercantil Eugenio João Neto E Gustavo Castro Permanece Permanece São Francisco Romário Romário Na bola Juizão Já autorizou Correu Tá lá E é gol Romário Está na final Para disputar aí O terceiro lugar Vem Camilo Verso Nenê Verso Nenê Verso Nenê Verso Nenê Verso Natanael Disputa aí Terceiro lugar Vem Natanael Verso Camilo Para disputar aí O terceiro lugar Tá certo Disputar o terceiro lugar Camilo E Nenê Veste Natanael Quem começa batendo Pode ser o Natanael Viu O cara vai tirar um palmo Ela vai tirar Mas ela vai dar Natanael Nenê Nenê Natanael Começa batendo Na disputa Do terceiro lugar Juizão Já autorizou Natanael Na bola Corre Bateu E é gol Vem agora Camilo Para a sua Primeira batida Camilo Camilo Vem para a sua Primeira batida E esse evento Tem um apoio total Mix Mateus Abraçar aqui O gerente O Luciano E toda a sua Comitiva Meu parceiro Luciano O gerente Domínguez Mateus Correu Tá lá E é gol Vem agora Natanael Para a sua Segunda batida E esse evento Também tem um apoio Meu patrão João Neto E Gustavo Castro Minha participação Também tem um apoio Jair Motopé Se acessou Lá em Betânia Juizão Autorizou Natanael Na bola Correu Passou por onde Essa bola Meu Deus Ó foguete Menino Apitou o relógio Meu cachê Apitou Cê é doido Menino É o velho Da pochete É Isso daí É só Dinheiro Vem Camilo Para a sua Segunda batida Juizão Autorizou Camilo Na bola Tá lá E é gol O homem é bom O homem é bom O homem é do Coríntia Macho Vem agora Nathanael Para a sua Terceira batida Juizão Autorizou Nathanael Na bola Correu Tá lá E é gol Abraçar aqui Meu parceiro Ezinho Também tá com a gente Meu parceiro Zé Adriano E seu filho João Também marcando Presença Meu parceiro Nenezinho Também marcando Presença Em nome da organização A gente agradece A cada um De vocês Vem Camilo Para a sua Terceira batida Se errar Nenê Fica com o terceiro Colocado Juizão Autorizou Camilo Para Respira fundo Correu Tá lá E é gol Permanece Empate Vamos para as Alternadas Treinador Vai abraçar Aqui meu parceiro Adailto Canuto Também marcando Presença Ele que trabalha No hospital São Camilo Em Itapipoca Nathanael Na sua primeira Alternada Camilo Diz que ia buscar Correu E foi buscar Mesmo Vem agora Camilo Se fizer Camilo Fica Com o terceiro Colocado Mas para isso Ele tem Que Converter Vem agora Camilo Para a sua Primeira Alternada Se fizer Faça de fase Juizão Autorizou Vou abraçar O zagueirão Jorge Correu Camilo E o goleirão Foi buscar Menino E esse evento Tem o apoio Dinda Magazine Montenegro Também tem o apoio Na ótica Novo Olhar Em Itapipoca Mercadinho São Francisco Bené Pessoa Açaí Teira MN Nathanael Permanece Nas alternadas Correu E o goleiro E o goleiro Tira Na titela Meu Deus Quase que é Na titela Do passarinho Até a mãe Pega essa bola aí Pega Peraí Peraí Dá uns pulos E o goleiro E esse evento Também tem o apoio Meu patrão João Neto E Gustavo Castro Mercantil Continuou E a minha participação Também tem o apoio Se fizer Acaba Se fizer Acaba Ruizão Autorizou Camilo na bola Correu Tá lá e a gole Camilo Fica com o terceiro lugar Vamos agora Para a final A final Ficou ele Rafael Verso Romário E a minha participação Tem o apoio Da loja PVCEL Celulares E acessórios Lá em Itapipoca Tudo em Acessório Para o seu celular Peraí